Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vajor Relógios para mais um unboxing e review and for those who are watching the video from outside Brazil, all the specifications are in the description below thank you very much and don't forget to subscribe meus amigos, trago para vocês um Xenowatch Basel, marca suíça, antiga não recordo se eu gravei outro, acredito que sim então vai estar aparecendo aqui para vocês como indicação outro relógio da Xeno este aqui inclusive é um New Old Stock New Old Stock é um relógio que você já não encontra mais este aqui é mosca branca por assim dizer não acha mais relógio praticamente para comprar então assim, é o que estava lá guardado, escondido então assim, talvez ele tenha, esses relógios podem ter um ou outro micro detalhe mas são relógios sem uso então vamos conhecê-lo antes de mais nada, se você gosta de relógios, considere se inscrever no canal e ativar o sininho e se possível, caso goste do vídeo, deixar o seu like muito obrigado de coração vamos então, sem mais delongas, ao unboxing eu gosto dessa caixinha da Xeno que ela é mais, acho que eu falo, toda em madeira é mais bonitinha bem trabalhada como sempre olhada geral rápida aqui está bem, porque às vezes fica marca de dedo vamos lá então meus amigos esse aqui trata-se do Xeno Xeno What Basel com o dourado do mostrador, com o dourado do mostrador, dos indexes o fecho, né, o fecho fivela assinado de aço inoxidável, assinado Xeno a parte interna aqui é mais clara costura aqui também pinos convencionais, né, como vemos assinado aqui também Xeno What Basel pulseira essa que deixa eu ver acho que não encontrei essa informação e não consta na pulseira ou consta não então vamos só fazer uma mediçãozinha rápida aqui que a gente já tira a prova dos nove perdão, está totalmente fora de foco aqui 21.8 22, tá pessoal então, confirmando 22 milímetros de largura 22 milímetros no seu encaixe este relógio possui 44 milímetros de caixa sem a coroa e vamos ver fazermos nossas medições a coroa dele até aqui acho que não é tão pronunciada não 44 é 46.4 com a coroa e o garra-garra o lug-to-lug de peraí pessoal deixa eu ver se está certo agora sim 50.5 tá 50.5 o lug-to-lug e este relógio possui 11 milímetros apenas de espessura é um relógio fino né, deixa eu ver se o cristal acho que tem uma ligeirinha curvatura acho que dá pra ver aqui ele não é flat não, não é reto ele tem uma ligeira curvatura a caixa é toda de aço inoxidável predominantemente de aço polido mais brilhoso tem a coroa assinada o outro lado bezel também de aço inoxidável o cristal é um cristal mineral tá então cristal mineral os índices são aplicados né números arábicos e na cor né no dourado sendo que os ponteiros olha naquele azul né aquele azul bem bonito muito lindo esses ponteiros azuis né nesses relógios mais sociais ele possui marcador de data na posição das 3 horas é resistente a apenas 30 metros de profundidade né um relógio social não possui a coroa rosqueada obviamente bem como pessoal esse relógio também não possui luminoso tá então ele não possui marcação luminosa e trata-se de um relógio automático cujo mecanismo é um Selita SW200 né de 26 joias 26 rubis e 38 horas de reserva de marcha vamos olhar o caseback aqui tem a indicação do mecanismo do mecanismo SW200 que é resistente a 30 metros algumas especificações máquina assinada máquina aparente vamos ver ele aqui assim né na extensão com a pulseira e como mencionado ele não possui luminoso então vamos ver como ele fica no pulso lembrando a todos como referência meu pulso tem 18 centímetros e meio mecanismo Bom pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Avisando que este relógio entrará no portfólio da Vojô, tá? Então, muito rapidamente já vai constar o link dele, aqui mesmo nesse vídeo, o link do anúncio, ok? E lembrando que o link para compra e encomenda se encontra logo abaixo na descrição do vídeo e que com o cupom YouTube você tem 5% de desconto em qualquer peça da loja. Usem seus relógios sem moderação com muita saúde. Um grande abraço a todos os amantes da relogiaria e fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.